O homem foi preso suspeito de assalto a GCM, que estava no perímetro, atendeu a ocorrência e conseguiu efetuar a prisão em flagrante. A Guarda Civil Municipal, em uma ação rápida, conseguiu prender um homem suspeito de assalto. E, acordo com as informações, chegaram aos ciotes da Guarda Civil Municipal, ele havia abordado uma vítima e praticado um assalto nas proximidades do ginásio Pedro Ciarlini. A viatura da Guarda Civil Municipal, que estava próxima, conseguiu agir rápido. Prendeu em flagrante o suspeito Douglas Alves Pereira da Cunha, que já tinha passagem pela polícia. Já respondia bronca na justiça por roubo qualificado e, diante das evidências do flagrante, ele foi enquadrado por roubo majorado. E seguiu para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Quem falou sobre esse assunto com a nossa equipe foi o comandante da Guarda Civil Municipal, Tiago Fernando, que traz detalhes sobre essa prisão e essa ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal. Nossa viatura, que dá toda a atenção ali naquela parte do ginásio, através da vacinação e de outras demandas que tem no local, se deparou com a ação de um furto, de um assalto, né, que aconteceu naquele local. A viatura praticamente presenciou, fez diligências e conseguiu apreender o indivíduo que estava portando uma arma de 38, com seis munições no tambor e mais quatro no bolso. Tinha acabado de praticar um assalto a uma pessoa, tinha levado sua moto, seu celular, e estava empreendendo o fogo e a viatura conseguiu realmente tirar esse indivíduo de circulação.